Bom, pessoal, agora para a gente completar esse pedaço aqui do ARM, a gente vai falar um pouquinho sobre proteção de memória. Talvez vocês devam ter se perguntado já algumas vezes aí como que eu consigo rodar mais de um programa, mais de um aplicativo de uma única vez no nosso computador. E se vocês começam a programar e fazer cada um desses códigos exatamente na mesma posição de memória, como eu consigo colocar dois programas que acham que estão começando na mesma posição de memória, dentro da mesma memória do mesmo computador. Isso aí, então, a gente vai usar o conceito de proteção de memória. Isso quer dizer, eu não quero que um programa afete a memória do outro. Então, se eu tiver o nosso programa aqui, que ele está ocupando um espaço da memória, e eu tenho o nosso segundo programa, que está ocupando o espaço da memória, a gente sabe que a memória do computador é maior. E aqui, a gente não quer nem que o programa vermelho faça escrita na memória do programa verde, muito menos que o programa verde faça escrita na memória do programa vermelho. Então, isso aqui é o que a gente chama de proteção de memória. O que significa isso? Significa que a memória de um processo nosso não pode trabalhar, e um processo nosso não pode afetar a memória de outro processo. Mas temos uma outra coisa importante, quando alguém decidiu escrever o nosso programa 1, essa pessoa começou a fazer um programa, e vamos supor que esse programa começa do endereço 0x0 de memória. E aí, o cara que escreveu o programa 2 não tinha a menor noção de que ele precisava escrever esse programa começando de um outro endereço, porque você ia querer guardar o programa 1 na posição 0 de memória. Então, o cara que escreveu o programa 2, ele decidiu também escrever o programa 2 a partir da posição 0 de memória. E eu acho que é aqui que acontece um grande problema, ou um grande desafio para a gente gerenciar. Agora, nós temos dois programas que querem trabalhar na posição 0 de memória, mas, infelizmente, qual dos dois que a gente vai fazer? E a resposta básica já está no nosso diagrama. Observa que o endereço 0 de memória... Deixa eu tirar esse negócio daqui. O endereço 0 de memória está ali em cima, e na prática não tem nem o vermelhinho, nem o verde. Está aqui. Então, nós temos um outro conceito que a gente precisa trabalhar aqui, que é o conceito de memória virtual. E a gente vai ver, na verdade, quando vocês estudarem MC732, que é uma próxima disciplina depois dessa, vocês vão ver um pouco melhor esse conceito. Eu vou dar a visão geral aqui para vocês, nesse momento, justamente para poder permitir que vocês entendam que podem existir múltiplos programas na mesma memória do computador. E eles coexistem. Bom, isso é óbvio, vocês já usaram isso a sua vida inteira. Mas eles também acreditam que estão todos eles acessando a mesma posição de memória e, na prática, não estão. Então, no fundo, no fundo, esses dois programas acham que estão no zero. E a gente sabe que, por exemplo, esse primeiro está na posição 1000 e o segundo está na posição, vamos botar aqui, 4000. Tudo bem? E a gente consegue colocar isso e fazer com que eles achem que eles estão na posição zero de memória. Como é que a gente faz isso? Lembra que eu falei para vocês um pouquinho que, às vezes, números têm mais de um significado, certo? E eu usei muito como exemplo para vocês a questão do elevador, que você está em um prédio, o prédio tem andar e você tem múltiplos andares, e nesses múltiplos andares você pode ter múltiplos apartamentos. Então, se a gente pensar que eu tenho um apartamento 32, o significado disso é que nós estamos no terceiro andar e esse aqui é o apartamento 2. Poxa, professor, mas eles escrevem 32 na porta. É, mas não precisava, né? Você sabe que é o 3 porque você já apertou o número 3 no elevador, então você só precisava escrever 2 na sua porta, porque as pessoas saberiam que esse aqui é o apartamento 2, tá bom? Observa que você pode virar e usar isso aqui e elevar bem mais, né? Você poderia virar e falar, poxa, eu tenho múltiplos blocos no meu prédio, eu tenho o bloco A, o bloco B, o bloco C, então eu moro no B32, significa o quê? Isso aqui é bloco B. Então, assim, poxa, mas aí bloco B não é um número com mais coisas. Seria um número se eu tivesse em hexadecimal, por exemplo, eu poderia falar que isso é um número. Nós estamos agora tentando quebrar essa coisa em múltiplos pedaços. O importante aqui é que um número pode ter múltiplos significados de acordo com o que eu estou usando e de acordo com onde eu vou usar. E é exatamente o que vai acontecer agora no nosso sistema. A gente vai definir agora com vocês um conceito chamado de página de memória. onde a página que a gente vai usar hoje e para o nosso disciplina são páginas de 4Kbytes. Hoje em dia, os processadores, você tem processadores que têm páginas até de 4 megabytes ou 4 gigabytes, certo? E páginas com tamanhos diferentes. O conceito é o mesmo, muda o tamanho. Obviamente, a gente está fazendo um processador um pouco menor, Então, a gente vai continuar mantendo o exemplo de página de 4Kbytes. O que significa uma página de 4Kbytes? Uma página de 4Kbytes, pessoal, é uma página que eu preciso de 12 bits. Então, o que a gente vai fazer é que o nosso processador tem um endereço de 32 bits. Então, a gente vai ter 12 bits aqui e 20 bits aqui. É como se eu tivesse um prédio onde eu tivesse 4.096 apartamentos por andar, certo? E eu tivesse 2 elevado a 20 andares. O que é 2 elevado a 20 andares? É 1 mega andares. 1.048.576 andares. Bem alto esse, né? Mas é claro que isso aqui é só para a gente, se a gente fosse manter a mesma analogia. Mas eu prefiro manter a analogia de um prédio um pouquinho mais baixo. Poucos apartamentos, porque senão você ia gastar muito tempo para poder achar as pessoas no nosso outro edifício. Tá bom? Mas olha bem, olha que coisa interessante, né? O ponto importante aqui é que, do mesmo jeito que se você fala sair do elevador, vamos pensar que nesse caso aqui de cima, tá? Eu tenho 4 apartamentos por andar. Se eu tenho 4 apartamentos por andar, e a gente vai pensar aqui que eu tenho o elevador aqui, eu posso pensar que eu vou ter um apartamento aqui de algum jeito. E aí eu vou ter um outro apartamento aqui, um outro apartamento aqui, e um outro apartamento aqui. Tá? Bom, eu vou numerar numa ordem que eu queira aqui, então eu vou numerar que esse aqui é o apartamento 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. E aí que vem uma coisa bem interessante, né? Para quem mora em prédio, se você sai do elevador, nesse caso, e olha para a sua direita, e você saiu do elevador no segundo andar, esse cara aqui é o 21. Se você saiu no terceiro andar, ele é o 31. Então, na verdade, se você sai e olha imediatamente para a sua direita, você sabe que é o apartamento de final 1. não estou falando que todos os prédios são assim, mas eu estou falando que todos os prédios, se você virar para a direita, você encontra o apartamento. E esse final desse apartamento é exatamente o mesmo do andar de cima e o mesmo do andar de baixo. Eu estou dando um exemplo aqui que eu estou numerando e estou supondo que ele seja o 1. Certo? Do mesmo jeito que se você pegar aqui agora e olhar para a esquerda, então, você vai ter o 24 aqui e o 34, se você for olhar no terceiro andar. Está bom? E o nosso, obviamente, o nosso é esse cara aqui. Se você olhar na setinha preta, o que você vai ter? Você vai ter o 22 e vai ter o 32 aqui. Está bom, pessoal? Com isso, você tem uma configuração onde você sabe, dado o andar, você tem o layout. E no andar de cima, o layout é exatamente idêntico. É isso que vai acontecer. Então, agora nós vamos pensar aqui que nós temos 2 a 20 andares. Quer dizer, eu tenho 2 a 20 páginas de memória. E para cada página de memória, a primeira posição é a posição 0. Depois eu tenho a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Certo? Então, pragmaticamente, o que vai acontecer, e deixa eu voltar aqui para a gente falar daqueles programas, que o nosso programa vermelho acha que está no endereço 0 e o verde acha que está no endereço 0, mas na prática, na prática, a única coisa que eles falam é que eles estão no endereço inicial de uma página. Então, eu tenho aqui o programa vermelho e o programa verde e ambos apontam para o endereço 0 de uma página. Felizmente, eu posso colocá-los em páginas diferentes. Eles não vão nem notar isso. Então, esse é o primeiro conceito. Então, dentro da página, os endereços são coisas importantes aqui para a gente poder apontar para essa direção. Está bom? Bom, avançando um pouco mais, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e vamos tentar agora trabalhar um pouquinho, um passo um pouco mais para frente para a gente poder fazer a nossa conversão. Bom, primeiro, eu não sei que página eu estou. A gente precisa dar um jeito de trabalhar com ela. Então, a gente vai ter um diagrama agora aqui que a gente mostra o nosso layout e o nosso cenário. Então, é o seguinte, a memória do computador é dividida em páginas gerenciadas pelo sistema operacional. Cada página pode estar atribuída a um ou mais processos. Então, agora nós temos aqui o processo 1, que tem duas páginas. olha que ele tem páginas em pedaços diferentes. Aqui ele está com duas páginas, aqui ele tem mais duas páginas. Está bom? E os bits de proteção são ajustados para controlar as permissões de acesso. Cada página pode estar atribuída a um ou mais processos. O sistema operacional mantém tabelas de páginas, uma por processo, para indicar quais páginas estão disponíveis. Olha bem que coisa interessante. Então, o processo 1 ele precisou de mais páginas, tem um outro efeito interessante, que o processo 2 ele precisou de quatro páginas e ele conseguiu achar quatro páginas seguidas. O processo 1 não conseguiu. Então, ele gastou dois pedaços de páginas aqui distintos e ele precisa andar, e ele precisou de mais espaço aqui. Está bom? Então, o que eu consigo? O processo 3 também está andando aqui. E a gente precisa trabalhar com esse processo e ele precisa ser bem claro aqui para a gente. O que nós vamos falar nesse momento? Poxa, o processo 3 pediu mais uma página, eu só tenho uma página aqui embaixo, eu preciso dar um jeito de dar essa página para ele. E aí, aqui entra uma outra questão. No nosso programa, atualmente, nós não temos uma forma de falar que eu quero páginas distintas. E, pragmaticamente, a gente não quer fazer isso. Então, aí que entra o conceito de memória virtual. O processo 1 acha que ele tem quatro páginas e são quatro páginas seguidas na memória. O processo 2, ele também acha que ele tem quatro páginas e são quatro páginas seguidas na memória. O processo 3, ele acha que ele tem cinco páginas e são cinco páginas seguidas na memória. Poxa, mas como é que eu vou fazer isso agora? A gente vai fazer isso trabalhando com um mapeamento de processo na memória. Então, cada processo nosso tem uma tabela. Cada processo tem a sua tabela. Essa aqui é a tabela do processo 1. E o processo 1 acha que ele tem quatro páginas de memória. O processo 2 acha que ele tem, no caso, o processo 3 acha que ele tem cinco páginas de memória. E aí, eu faço essa conversão de páginas. No fundo, no fundo, a gente sabe que cada página do processo eu tenho 4K. Essa página está ali à nossa disposição. Eu preciso pegar quatro páginas. Então, essas páginas são mapeadas de forma bem diferente. Então, como a gente mostrou aqui, a página 0 do primeiro processo vai mapear para esse endereço. A página 1 vai mapear para cá. Aí, nós temos a página 2. Tem uma setinha com problema aqui. Nós temos a página 2 vindo aqui para o 10. E nós temos a página 3 aqui vindo para o 11. Ok? E é esse o nosso cenário. A gente precisa, então, ter esse mapeamento, que é o que é feito na tabela de páginas. Tem um errinho aqui no verde. O verde, na realidade, é o 12 e o 13. Essa seta aqui, na realidade, a 12 e a 13 aqui para a gente. Tá bom? Com isso, o que a gente consegue fazer agora? Com isso, a gente consegue mapear. Os processos originais acham que estão com o seu código sequencial, o seu código está andando naquela direção, tá? E a gente precisa trazer esse componente para ser feito. E aí, eu vou mostrar para você que isso não é uma coisa tão complicada de ser feita. E isso é feito direto pelo hardware do nosso processador. Como a gente já tinha mostrado, eu tenho bits dentro da página, bits fora da página, tá? E os nossos bits que indicam a nossa página, eles precisam ser mapeados. Então, endereço dentro da página é como se fossem os nossos apartamentos, ele simplesmente, o nosso zero aqui, ele é o mesmo zero aqui de baixo, tá? Então, eu não preciso olhar. Se você chegou no andar de andar, olhou à direita, o seu apartamento 1 está lá à sua direita, logo, você não tem essa preocupação, tá? Por outro lado, se você está num certo andar, você precisa fazer o mapeamento. Isso quer dizer, você tem uma página virtual, você precisa mapear para uma página real. O que acontece aqui? então, a sua página virtual é a página 6, você vem na linha que está errada aqui a numeração, então, vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então, você vem na linha 6, tem o valor 20 e o valor 20 é o que você escreve aqui embaixo. Então, o seu processador trabalha com uma tabela, no fundo, essa tabela fica na memória, você vai ter que acelerar essa tabela, então, existe todo um hardware para poder acelerar o acesso dela, mas o seu sistema operacional cria uma tabela, coloca essa tabela na memória e essa tabela na memória que você vai usar é exatamente o endereço que você vai usar para converter. Então, um processo, certo? No caso, esse processo que tem a página virtual 6, a gente sabe que ele representa a página física 20 e com isso a gente consegue fazer a conversão. Desse jeito, o programa acredita que ele está usando endereços sucessivos, certo? E ele vai passar a usar outros valores lá para frente, tá bom? Ok? É assim que a gente faz o mapeamento, é assim que funciona o mapeamento virtual. Vocês vão ver em disciplinas mais para frente para vocês que essa tabela precisa ser otimizada. Observa que a gente está falando de 2 a 20 entradas, certo? Ok? A gente está falando de 1 milhão de entradas, então, não é uma coisa muito simples de se trabalhar que a gente precisa de mais coisas para trabalhar com ela, não dá para trabalhar numa tabelona de 1 milhão de entradas aqui para cada processo nosso, então, tem toda uma estrutura, mas a gente não vai focar nessa disciplina. Eu precisava mostrar para vocês que existe forma de você coexistir programas diferentes dentro de um processador. Também tem uma outra característica importante aqui, é que você pode marcar que, olha, essa página aqui não existe. Então, se o seu programa tentar acessar essa página, ele fala, não, essa página não existe. como é que você faz? Você bota só um bitzinho aqui do lado e você bota o bit como 1 para falar que ela existe e bota o bitzinho aqui como 0 para falar que a sua página não existe. Então, você consegue marcar se essa página existe ou não, quer dizer, se o seu processo tem direito a usar essa página ou não. Desse jeito, você não precisa mapear para aquela mesma posição lá de memória. E também, é claro, você pode mapear uma página para mais de um processo, então, esse processo seu pode trabalhar com mais de uma das páginas simultaneamente. é isso aqui que a gente ia falar para vocês. Eu vou mostrar que a gente vai ter alguns exercícios para vocês e eu vou botar os exercícios direto lá na linha do... lá direto no Classroom para vocês. Certo? Esses aqui são quatro exercícios que eu vou pedir para vocês trabalharem e o primeiro é que você não viu uma instrução de divisão, então, você precisa implementar uma função que realiza a divisão entre dois números fornecidos como parâmetro considerar números inteiros sem ensinar. O segundo exercício é implementar uma função fatorial recursivamente, tá? O terceiro exercício é implementar uma função que realiza a multiplicação de dois números sem utilizar a instrução de multiplicação do processador, nem fazer um for com somas. E o quarto é dado uma matriz de 20 linhas por 10 colunas cada, contendo números inteiros, implementar uma função que localize a linha que tem a maior soma dos elementos, tá? Isso aqui vai colocar para vocês no Classroom e como essa semana tem exercícios que vão, eu colocaria o deadline para quarta-feira da semana que vem, mas quarta-feira da semana que vem tem a prova, eu vou empurrar esses exercícios para vocês até o final da outra semana, porque aí vocês têm um dia, você não precisa se preocupar exatamente com o dia da prova de ficar fazendo esse exercício, mas eu recomendo que vocês procurem fazer esses exercícios antes da prova se possível, tá? E para vocês que estão começando a ficar preocupados sobre que tipo de informações eu vou fornecer para vocês durante a prova do mesmo jeito que eu forneci na primeira, eu vou colocar alguns slides lá que vocês podem consultar e um deles é esse aqui que tem a lista de instruções, ele tem a lista de condições, a explicação das condições, informações sobre registradores, sobre como chamar funções, como ler da memória, escrever da memória, como representar constantes, fazer as operações de deslocamento também. Ok, pessoal? Então, a gente agora completa por aqui e se você vai ver nesse vídeo, lembrando que nessa quarta-feira, agora uma semana antes da aula, a gente tem uma aula de revisão também, pode voltar lá, tem uma, revisão não, tem uma aula de atendimento onde eu vou fazer uma atividade de revisão com vocês. Falou, pessoal? Até mais então, tchau, tchau.